Para encerrar a sessão, quero deixar aqui a mensagem da Câmara Municipal com relação ao encerramento do concurso público da Casa. Quero esclarecer para a população que a intenção da Câmara Municipal desde o começo foi a realização do concurso. Mas com a paralisação, a suspensão do concurso por dois anos por conta da pandemia, isso causou uma dificuldade muito grande por parte da Câmara Municipal e também por parte da empresa contratada para fazer o certame. Tanto é que nós recebemos um ofício da empresa pedindo a desistência, que não havia mais interesse em continuar com o certame, além da atualização da questão financeira, também com relação a prazos, já que a empresa já tinha muitos editais para fazer até o final do ano. Sendo assim, em comum acordo, a Câmara e a empresa entrou e outros fatores também que colaboraram para que o certame ficasse de certa forma inviável, desde as inscrições, que foram quase 3 mil inscritos e apenas 10% dessas inscrições foram efetivadas, foram pagas. E quase 700 isenções que já tinham sido deferidas, foram as que ainda estavam em análise, para muito possivelmente também ser de graça. Essas isenções inviabilizando a questão do concurso se pagar, já que daria uma despesa muito grande para a casa, para a realização desse concurso. A gente tem que deixar tudo para as pessoas com muita transparência, porque a Câmara de Guaraí, ela é consciente da necessidade do concurso público. Mas nós temos que agir dentro da legalidade com a responsabilidade para que daqui 5, 6, 10 anos, nós possamos ter uma consciência de que as coisas vão ocorrer dentro do equilíbrio e dentro do direito. Já que da forma que estavam, no estudo que nós pedimos para ser feito, dentro de 10 anos, nós talvez com o número de vagas que foram ofertadas, nós não teríamos condições de pagar os funcionários. Portanto, a Câmara de Guaraí, com muita responsabilidade e como presidente dessa casa, para mim, politicamente seria até algo muito bom. Deixar o meu mandato como presidente que fez o concurso, que deu posse aos concursados, mas daqui 5 anos poderia ser lembrado como presidente que sabia das dificuldades e deixou que acontecesse. Algo pior. A nossa intenção é passar por essa casa e deixar a casa organizada para que o próximo presidente assuma e que as próximas legislações ou legislatura não tenham nenhum tipo de problema com relação ao concurso. Podem ficar tranquilos que a Câmara vai fazer um novo certame. O próximo presidente vai sentar aqui com a certeza de que a casa precisa fazer um concurso. É uma realidade da casa, mas antes disso, nós já estamos tomando medidas para que o plano de carga e carreira dos servidores da Câmara, que é da década de 90, hoje a nossa servidora mais antiga não tem mais para onde progredir, porque a tabela já chegou no final. Isso é um outro problema que nós já estamos resolvendo para deixar tudo sanado, para que nas próximas gestões, esse problema do plano de carga também já esteja solucionado. Portanto, eu peço a todas as pessoas que fizeram a inscrição do concurso que procurem e entrem no site da Câmara Municipal, que lá vai estar o link para que as pessoas possam entrar e fazer, preencher os seus formulários e adquirir, ressarcir a inscrição que foi feita. Eu peço a todos que transmitam, que passam isso adiante, mas deixando bem claro que a Câmara Municipal de Guaraí quer fazer tudo com muita transparência para que ninguém seja prejudicado.